Ô Rafa, eu entrei aqui no banheiro pra te perguntar uma coisa. O que que saiu agora? O que que saiu, pô? Fala aí, pô. Deu horário, que acabou de sair um negócio aqui. Vídeo novo, pô. Saiu vídeo novo, Rafa. Ó, gente, acabou de sair vídeo novo, viu? Tamo junto, entra lá no canal, vai tomar no meio do seu cu. Acabou de sair um nove dicas pra você, meu loucão, saber se a menina gosta de você. Ai, meu Deus do céu. Polêmicas, altas polêmicas. Ó, puxa a telinha aqui pra cima que aí você vai ver o linkzinho do vídeo e você clica e assiste. Fechou? Não precisa nem sair do Instagram, vai lá pro YouTube. Você puxa aqui pra cima e clica. É nóis. Aqui, ó. Se liga, gente, a gente vem num colégio americano e ó, os alunos. Ó lá. Molecão ali, 16 anos. Ó lá, o que que é isso aqui? Mustang, um Charger. É o carro dos alunos aqui. Tudo molecada, 16 anos. Aí, ó. Ó os carros. Ó lá. Uma Q7 de leve. Acabou de entrar um pivetão ali. Tinha cara de 12. Saiu dirigindo a Q7. Aí eu tava na cabina dela. Cadê? Uma Mercedes, ó lá. A Mercedona. Aquele ali de trás já faliu. Já foi, mano. Mano, engraçado é. Você tem cara de brasileiro. Aqueles caras tem cara de gringa, lá. Por que será, né? Não, porque eles são muito... Ó, gringo tem cara de gringa, lá. Por que será? Porque você tem cara de brasileiro? Porque eles são gringos, né? É o desgraça de moleque. Imagina, você com 16 anos tem um carro verde da Honda, tipo Velozes e Furiosos. Nossa, mano. Você que mora no Brasil, tem seus 16 anos e tá sonhando aí com seu primeiro carro com 18. Seu Celtão, seu Golzão. O pessoal aqui com 16 já tá dirigindo Camaro, né? Tá dirigindo Mercedes. Tá dirigindo Honda Verde. E para fechar a série Colégio Americano, se liga. Na frente do colégio tem um carro escrito Sheriff. Mano, é muito filme.